Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minhas coprinhas do shopping Eu comprei essa cola aqui, rosa, que é linda E brilha no escuro Ó, é pra mim fazer slime Desculpa, essa aqui, eu gostei mais dessa aqui Ela é maravilhosa Eu vou aqui, essa laranja também brilha no escuro, né? Igual a rosa E também, ó Eu comprei espuma de barro biáquia de menta, né? Aqui E comprei água boricada E também comprei isopor amarelo Ah, também tinha azul, né? Muitas cores E o canudo, né? É pra mim fazer bolha, né? E essa aqui É quimaleca É uma slime que ela é metálica Eu adorei Muito linda Muito bem E também tem a cola branca Aqui Dá pra... É, fazer quase todo dia, né? Gente, aqui eu vou fazer uma slime fofa, né? Que fica gostosa, maravilhosa Ó, essa é cola branca, né? Vamos estar fazendo ó, neve, né? Fiz o pó, claro Então, peraí, minha melhopa Tá, 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 tá E o bolsinho de maquiagem Que eu comprei na loja de maquiagem lá no shopping Vamos abrir pra ver o que que tem Vamos soltar Um, dois, três e... Já! Eu comprei esse bolsinho porque a minha outra sereia, pequena sereia, né? Dariel Não tá cabendo mais nada De tudo que eu acho que eu tenho Mas eu comprei só mais duas maquiagens, ó Eu comprei Primeiro eu vou mostrar o meu arquinho Olha aqui como é bonito Coloca pra vocês Olha Também tem essa maquiagem Olha Gente Isso aqui, ó Isso aqui é blush Isso aqui é sombra Isso aqui é base Né? E esse arquinho também Deixa eu deixar aqui Olha essa paleta Linda, né? Tem roda Oro 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 Amarelo Tá super na moda Olha aqui Bonito, né? Agora Eu vou mostrar meus dois óculos Coloca no comentário Da comunidade Pra vocês verem Qual a quantia que vocês botaram E esses dois óculos também Vamos Então Se tiver mais óculos Eu tô esperando Vamos mostrar esse primeiro Pra vocês Tá bom? Olha lá Olha lá O que vocês acham Qual desses óculos Que vocês preferem? Ó Esse aqui é o número um Ó Gostei E Tá aqui pra proteger Pra não arranhar Pra não Tiver poeira Né? Pessoal Agora eu vou mostrar O óculos Número 2 Vamos ver Qual que vocês Me mostram Olha aí Gostaram da comprinha? Isso Então É lá na comunidade Tá bom? Então Tchau Beijinhos Beijinhos Dá seu like Dá Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Vai, vai, vai Se inscrevendo no canal Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Dá seu like, hein? Tô esperando Minha senhora Minha senhora Minha senhora HA 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 HA!